O TVU Notícias e o Jornal do Meio Dia na Rádio Universitária começariam hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ideia é esclarecer as propostas apresentadas pelos candidatos em seus programas de governo, além de discutir os temas mais relevantes para a gestão do Estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no último dia 16 de agosto com a presença de representantes dos candidatos ao governo. O primeiro entrevistado seria o candidato à reeleição, Robinson Faria, que na última quinta-feira alegou problemas de agenda para cumprir o compromisso firmado há 18 dias aqui com a rádio e a TV Universitárias. Vale lembrar que desde que assumiu o mandato, em 2015, Robinson Faria nunca atendeu aos convites da rádio e da TV Universitárias para entrevistas exclusivas ao vivo ou pré-gravadas. A rádio e a TV Universitárias lamentam o tratamento dispensado pelo governador aos nossos ouvintes e telespectadores. Em respeito ao público, nós apresentaremos agora as perguntas que seriam feitas ao candidato Robinson Faria. Pena que ficarão sem respostas. Um prejuízo para o processo eleitoral democrático. Nós estamos num dos estados mais violentos do país, com uma economia combalida, com índices muito ruins em educação, um dos estados mais ineficientes do país. Por quê? Mesmo nesse cenário, o senhor quer ser novamente governador do Rio Grande do Norte. Nos últimos oito anos, o Rio Grande do Norte fechou 465 leitos hospitalares. Mas essa redução só aconteceu no sistema público. Os leitos privados tiveram um aumento de 255 novas instalações. Os dados são do Conselho Federal de Medicina. O senhor tem alguma proposta para reverter esse quadro, considerando que o Estado tem investido muito na contratação de leitos privados? O senhor tem se referido a Alcaçuz com a frase Do caos ao case. Mas um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, entregue agora, no fim de julho, ao Ministério dos Direitos Humanos, aponta que, além dos 26 mortos na rebelião de janeiro de 2017, 71 detentos que constam como estando em Alcaçuz não foram encontrados durante a vistoria. Então eu pergunto, candidato, Já que o senhor considera Alcaçuz um case de sucesso, é esse o modelo que deve ser implementado nas demais unidades prisionais do Estado? No ano passado, a taxa de homicídios da população trans teria subido 15%, a maior, em 10 anos. A população trans também tem dificuldade no acesso a serviços de saúde e educação. No seu plano de governo, nenhum trecho fala sobre políticas voltadas para a população trans. O senhor tem propostas para a saúde e para a inclusão de pessoas transgênero? Num ranking divulgado recentemente pelo jornal Folha de São Paulo e Data Folha, o Rio Grande do Norte figura como o quarto Estado mais ineficiente na aplicação de recursos. Qual sua proposta para aumentar o retorno e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população? Hoje, o Ministério da Educação divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017 e o Rio Grande do Norte só alcançou a meta estabelecida para os anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, o RN ficou com o índice 3,3, quando a meta era 4. E no ensino médio, a situação foi pior ainda. O RN alcançou o índice de 2,9, o que colocou o Estado como o terceiro pior ensino médio público do Brasil. Como mudar esse quadro? O senhor tem dito em entrevistas e até no programa eleitoral que os salários dos servidores estão em dia, mas ainda existem servidores que não receberam o 13º salário do ano passado. Há, inclusive, uma paralisação convocada pelos policiais militares para a próxima sexta-feira, 7 de setembro, data magna da nação, para protestar contra essa falta de pagamento. No programa de governo do senhor, o único tópico que trata da folha de pagamento fala apenas em modernizar a folha. Se o senhor for eleito, como vai colocar os salários em dia? E aí Obrigado.